É isso aí, meus amados e queridos irmãos, saudação de paz a todos quantos nos ouvem. Estamos aqui no povoado de Barra, anunciando o Evangelho. Estamos aqui mantendo distância também da nossa valdeja, de todo o pessoal ali. E levando a Palavra de Deus, o propósito de estarmos aqui nessa região é trazermos as boas novas de salvação, anunciarmos o Evangelho de Cristo. Glória a Deus!